Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos fazer um tutorial rapidinho, mostrando como é que vai ser a solicitação de férias para os servidores que vão gozar as férias durante as férias coletivas. Lembrando que a gente está invertendo a lógica em função da mudança de sistema, apesar de que a gente vai fazer a solicitação no portal atual que a gente está utilizando. Então, nós vamos clicar em gestão de férias. Aguardar o portal das minhas férias da Abreia. Eu clico em minhas férias. E aqui eu tenho que, obrigatoriamente, escolher o exercício de 2023. Eu não posso escolher outro período para gozar durante as férias coletivas. Lembrando que o processo de autorização continua dependendo do gestor imediato e do presidente para autorizar as férias. Então, deve ser combinado com o gestor quem vai sair e quem vai ficar no plantão. Para quem for sair do plantão, gozar das férias coletivas, que é obrigatório, nada mudou. A gente só vai definir quem vai ficar no plantão e essas pessoas que ficaram no plantão não precisarão fazer nada. Então, a gente vai, quem vai sair, vai vir aqui em 2023, obrigatoriamente, clicar em detalhar, solicitar as férias. Ele vai abrir o estrado de férias de 2023. Vocês estão vendo aqui como eu já gozei o plantão de janeiro desse ano, ele já aparece aqui. E aqui eu vou solicitar, clicar em solicitar as férias coletivas. Eu clico em solicitar, ele vai abrir uma tela. Aí eu vou fazer a marcação. Então, eu coloco que dia que começam as férias coletivas, dia 17 de julho. Eu coloco só o início, ele já calcula o final. Eu não coloco nenhum substituto. E coloco solicitar. Ele está salvando. A sua solicitação de gosto das férias coletivas. Operação realizada, eu clique em OK. A partir daqui, ele vai estar aguardando o deferimento do meu chefe. Se eu combinei com o meu chefe que tudo ok, que eu vou sair, ele só vai entrar normalmente na autorização de férias dele e autorizar o curso. Caso ele queira que você fique no plantão, ele vai negar. E aí a gente vai fazer as portarias de férias para quem somente vai gozar. Espero ter contribuído. Qualquer dúvida, acione a equipe do RH. Um abraço.